É verdade que a mulher que faz academia, ela emagrece um chibio, porque se for verdade, como eu não tenho chibio, eu vou fazer academia pra emagrecer um pouco da trouxa que tá pesando 3,5kg, fora o vermelho, não tá cabendo mais dentro das cuecas, tá rasgando tudo. Então eu vou fazer, foi meu amigo que foi me perguntar isso, e se é verdade, emagrece mesmo, porque se emagrecer, eu vou também dar. Eu tô precisando, meu amigo disse, vai, se não eu deixei aí, que não tem dinheiro que der, tu vai tá comprando cueca à toa, toda vez que eu visto uma cueca eu estouro ela. Rapaz, eu vou, só vou se a mulherada disser que realmente emagrece, é verdade que emagrece mesmo o chibio, será que eu também consigo emagrecer, se eu for? E aí mulherada, emagrece ou não emagrece?